Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, Tony Cruz disse adeus ao futebol. Vamos falar sobre isso antes do ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos que você fala de futebol no WhatsApp e no Telegram, e claro, baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo de futebol à disposição no mercado. Lá você tem acesso a várias estatísticas de futebol de tudo que é tipo, além de acompanhar resultados e classificação de campeonatos em tempo real, tem de outros esportes também, e é totalmente de graça. Não tem pegadinha, fala, ah não, mas eu baixo de graça, depois tem que pagar para usar. Não, totalmente de graça, é muito fácil, muito simples. Como é que você baixa? Primeiro comentário fixado nesse vídeo, tem um link, você clica no link, cai direto na sua loja de aplicativos, e aí você faz o download, já começa a usar, você não vai se arrepender, inclusive eu vou usar dados do SofaScore no vídeo de hoje. Tocava nesse vídeo na manhã de terça-feira, quando já acordei com o impacto da notícia publicada pelo Real Madrid em suas redes sociais e pelo Toni Kroos em suas redes sociais, de que Toni Kroos deixará o futebol, se aposentará após o fim da participação alemã na Euro no meio deste ano. Isso quer dizer que Toni Kroos só tem mais dois jogos com a camisa branca do Real Madrid. Ele joga contra o Betts no próximo sábado, dia 25, última rodada do Campeonato Espanhol, do qual o Real Madrid já é o campeão, e depois joga contra o Borussia Dortmund no dia 1º de junho, um sábado também, em Wembley, valendo a Liga dos Campeões. E, logicamente, depois de encerrar sua participação com o Real Madrid, o Toni Kroos tem, ele que aceitou voltar à seleção alemã, tem a disputa da Euro, que será disputada em casa, a Euro, aliás, o único título que Toni Kroos não tem. Toni Kroos ganhou tudo o que é possível em nível de clubes, ganhou uma Copa do Mundo com a Alemanha, a Euro o Toni Kroos não tem. Então, a chance dele de ganhar, ou a chance do último compromisso dele ser um título que, no caso, se a Alemanha ganhar, seria inédito para ele. E, logicamente, a gente tem a expectativa de, no próximo sábado no Bernabéu, uma festa gigantesca, uma festa maravilhosa para reconhecer, valorizar e premiar um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, um dos maiores meio-campistas da história do futebol, não tenho medo de exagerar ao falar isso, que é Toni Kroos. Toni Kroos é um daqueles jogadores que fazia a coisa de forma tão simples, de forma tão fácil, que você imaginava de dizer assim, pô, é mole fazer isso, né? Acho que qualquer um consegue. ou então você tinha a tendência dele fazer a coisa, a tendência de, talvez, diminuir a importância, a qualidade, o talento dele, porque ele fazia as coisas de uma forma tão natural, tão fácil, que você falava, pô, ele não tem brilho, ele não tem aquele algo mais. Muita gente caiu nessa asneira, mas a gente está falando de um dos grandes, de um dos melhores meio-campistas da história do futebol. Qualquer lista que você faça de dez maiores e melhores meio-campistas do futebol, acho que o Toni Kroos tem que estar. Você está falando de um jogador que, ao longo da carreira, ou ao longo dos dez anos que ele passou no Real Madrid, vale lembrar, ele chega ao Real Madrid no meio de 2014, e está saindo no meio de 2024. Muita gente rotulou que o Real Madrid jogava na rotação do Toni Kroos, que era o Toni Kroos que dava o ritmo do Real Madrid, de acelerar mais em alguns momentos, de cadenciar mais em outros, de buscar um jogo mais direto em algum momento, buscar um jogo mais de construção em outros. Muita gente aponta e coloca como o Toni Kroos sendo o termômetro do Real Madrid nesse tempo todo. Formou, ao lado do Casimiro e do Modric, um dos maiores meio-campos da história, um dos maiores trios de meio-campos da história, vencedor de uma maneira inacreditável. O Toni Kroos, no dia primeiro, pode se tornar, junto com o Rento e junto com outros jogadores do próprio Real Madrid, se eu não me engano, o Nacho, o Carvajal e o Modric, seis vezes campeões da Champions. Vale lembrar, o Rento, o Paco Rento, do Real Madrid, também tem seis títulos da então Copa dos Campeões, lá nos anos, finalzinho dos anos 50 e nos anos 60. E o Toni Kroos tem cinco Champions, quatro pelo Real Madrid, uma ainda pelo Bayern de Munique. E ele pode se tornar o maior ganhador, junto com os seus companheiros, caso o Real Madrid seja campeão, e ganhar o maior ganhador com seis títulos. E com um detalhe, de todos esses, se ele ganhar a sexta, tem que combinar com o Borussia antes, o Borussia Dortmund. Mas se o Real Madrid for campeão da sexta, da Champions, será a sexta do Toni Kroos, a sexta do Carvajal, a sexta do Nacho, a sexta do Madrid, mas ele é o único que tem seis, que teria, no caso desse exercício, seis Champions e a Copa do Mundo. Só para você ver o tamanho desse cara. E a decisão dele se aposentar é curiosa, porque ele vive hoje um nível altíssimo. Ele vive, nesse momento, um nível altíssimo. O Toni Kroos sempre disse que não se marginava jogando futebol até muito velho, até muito tempo. Ele sempre falou isso. E ele falou que ou ele renovaria com o Real Madrid, ou ele se aposentaria. Ele só tinha essas duas possibilidades. Ele disse que ele não saía, que ele sempre cravou que o Real Madrid seria o último clube da vida dele. e cumpriu. Acho que ali passou na cabeça dele a possibilidade de não jogar até muitos anos, a possibilidade de se aposentar, não vou dizer no auge, mas se aposentar no altíssimo nível, e cumpriu que o Real Madrid vai ser o último clube da vida dele. O Real Madrid, o Toni Kroos, nessa temporada, se reinventou, né? O Toni Kroos, nessa temporada, conseguiu, graças a algo que o Antielotti já tinha feito na época de Milan, então, nas últimas duas temporadas, depois da saída do Casemiro, o Antielotti fez com o Toni Kroos algo que ele tinha feito com o Pirlo lá no Milan. ele recuou, tirou, desceu uma linha o Toni Kroos, então ele deixou de ser um segundo, uma linha de meio campista, um segundo homem de meio campo, e passou a ser o primeiro. Para falar nas camisas, é como se ele tivesse deixado de ser um camisa 8, e passasse a ser um camisa 5. E do lado dele, botou dois jogadores com muita vitalidade, com muita força física, justamente para tirar o melhor do Toni Kroos, no passe, na capacidade de construção, e não exigir muito do Toni Kroos fisicamente. Então, lá no Milan, o que que fez o Antielotti? Colocou o Pirlo, mais atrás, e do lado dele, Gattuso e Ambrosini, dois caras fisicamente muito privilegiados. No Real Madrid, ele recua o Toni Kroos, e bota do lado dele, Valverde ou Tiameni, Valverde ou Camavinga, então foi trocando ali. E isso deu mais, deu uma sobrevida, vamos dizer assim, ao Toni Kroos, que nas temporadas anteriores, por exemplo, no título de 22, é isso? É, última temporada do Casemiro no Real, o Toni Kroos já tinha caído de produção, certo? Ele já tinha diminuído um pouco o protagonismo dele nos jogos, ele tinha alguns problemas físicos, é verdade, mas ele era substituído o tempo todo. Então, a saída do Casemiro e esse recuo do Antielotti com o Toni Kroos, deu uma sobrevida ao Toni Kroos, e ele voltou a jogar num altíssimo nível. Então, você vê que, na atual temporada, o Toni Kroos estava jogando muito. Essa estatística aqui, que o Sofascor levantou, na atual temporada, nas cinco principais ligas europeias, o Toni Kroos é quem tem o melhor aproveitamento de passe, por exemplo. Então, ele voltou a jogar num nível, essa mudança de posição, fez ele voltar a jogar num nível excelente, e na atual temporada, jogando demais, arrebentando, sendo o cara importante desse time do Real Madrid, conseguindo jogar mais minutos também, em relação, por exemplo, à temporada de 2022, que eu citei aqui. Então, fantástico, jogando muito, e vai parar num altíssimo nível. Tanto no Real Madrid, quanto nessa volta para a seleção alemã, vai jogar a Euro em casa, a Alemanha, com o Nagelsmann, está dando aí uma recuperação, depois de um momento muito ruim, a gente chegou a falar aqui no canal, de como a Alemanha estava num nível muito ruim, então ele tem a chance aí de se aposentar, talvez campeão da Champions, e talvez campeão da Euro, em casa, num único título que lhe falta no futebol. Tony Cruz, a gente sabe que a gente está se despedindo de um gigante, de um grande, e eu só tenho a agradecer e reverenciar o nível de futebol que você mostrou, de controle, de ditar o ritmo, de fugir de pressão, de dar o passe que quebra a linha, e de fazer tudo isso de uma maneira simples, de uma maneira fácil, que como eu disse aqui no vídeo, parece que qualquer um consegue fazer. A realidade é que não é qualquer um que consegue fazer, são poucos que conseguem fazer, os poucos que estão aí na prateleira que você está. Então, é isso, fica aí o registro e o merecimento de Tony Cruz, que está aí nos seus últimos nove, nos seus últimos nove possíveis jogos na carreira, né? Dois com o Real Madrid e até possíveis sete com a Alemanha, se a Alemanha chegar na decisão da Euro, né? Então, a gente tem, com certeza, mais cinco jogos de Tony Cruz na carreira, podendo chegar a nove jogos. Será? Vamos acompanhar e a gente vai falar tudo aqui no canal do VSR. Quero te ouvir agora, você diz aqui o que você pensa nos comentários, like, se inscreve, sininho, dá notificações e, claro, baixa o app do SofaScore, primeiro comentário fixado desse vídeo, só vem lá, link, baixar o app e você tem tudo à sua disposição, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau. Tchau.